Então vamos lá, português, correção da lição de casa da página 35 até a 45. Então aqui é a produção do vídeo tutorial. Então nós estudamos sobre o livro, né, tutorial, e aqui ele está falando sobre o vídeo. Tá? Então coloca a data. E aí, página 36. Oi, Vi? Prado, o que você estava falando? Eu ia explicar o negócio das aulas da semana que vem, mas depois eu explico. Página 36. Você sabia que a câmera de gravação de vídeo é uma evolução da câmera fotográfica? A maioria das câmeras fotográficas atuais também gravam, mas nem sempre foi assim. É preciso lembrar que antes as câmeras fotográficas e de vídeo eram dois produtos bastante distintos. Para se ter uma ideia, a primeira fotografia do mundo foi tirada em 1826. Já o primeiro filme foi feito somente em 1895. Então tinha a câmera que só tirava foto e tinha a câmera que só filmava, que era a filmadora. A câmera fotográfica, antigamente, funcionava com os chamados filmes fotográficos, que são um tipo de papel capaz de gravar uma imagem refletida pela luz. E aí, a primeira questão. Numere o passo a passo de um vídeo tutorial sobre a montagem de um brinquedo. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Apresentação do material utilizado. Introdução ao tutorial. Primeiro, Vini, introdução ao tutorial. Depois, Vitória. Apresentação do material utilizado. Aí eu venho para a apresentação do material utilizado. Terceiro, o que que eu faço? Precaução do uso do material. Precaução do uso do material. E quarto, como montar o passo a passo. Como montar o passo a passo. Quinto. É em quarto ano, vamos? A exibição do produto pronto. E sexto, a despedida. Qual parte dos vídeos tutoriais costuma fazer as pessoas rirem? Erros de gravações. Os erros de gravação. Os erros de gravação. Tem um canal que eu assisto aqui. Mostra o livro de gravação e as vezes no final. Só quando eles têm um. Sim. Um, dois, três, outros. Então, ficou seis, dois, três, um, quatro, cinco. Questão dois, alternativa C de casa. Página 37. Posso apagar? Pode. Questão três, não precisa fazer, tá? Questão quatro. Por que, de acordo com o texto, os blogs gostam de inserir os erros de gravação nos vídeos de seus canais? Hora de divertir os espectadores aumentando sua popularidade. Alternativa D de dado. Coloca a data e o correto. Na página 38, põe a data. Texto instrucional. Vocês leram o texto também? Então, nós vimos que os textos instrucionais circulam nos mais diversos meios. Nas páginas anteriores, falamos dos vídeos tutoriais que nos ensinam a fazer algo por meio de um passo a passo. Agora, falaremos de textos instrucionais e instrucionais escritos. Esse tipo de texto apresenta característica que aproxima dos vídeos os tutoriais. ao mesmo tempo em que mostra peculiaridades, pois é feito para ser lidos. Peculiaridade, é o traço único, características que distinguem. Lê pra mim, Rafa. Lê pra mim, Rafa. Lê pra mim, Rafa. Lê pra mim, Rafa. E os verbos no operativo são bastante utilizados. Lê pra mim, Rafa. Lê pra mim, Rafa. Lê pra mim, Rafa. Os verbos imperativos são palavras de comando. Indicam uma ordem, um conselho, um pedido, entre outros. Nos textos instrucionais, o verbo no imperativo é uma forma de dialogar com os leitores, indicando que devem fazer alguma tarefa, como em As palavras de comando são muito utilizadas nos textos instrucionais, que passam uma instrução do que você tem que fazer, tá? E as ordens que elas estabelecem ser seguidas pelos leitores para que uma receita, por exemplo, fique de acordo com o esperado. Sempre que você se deparar com textos instrucionais ou assistir a vídeos tutoriais, busque reconhecer a ocorrência desses verbos. Lê pra mim, Davi. Que caso? Aqui, ó. Os textos instrucionais fazem parte do nosso dia a dia. Pode continuar. Lê todo esse pedaço. Para cozinhar, geralmente, temos em mãos, livros ou anotações de receitas que gostamos. Continua até o final, até o manual. Para montar um móvel ou instalar algum aparelho também. E basta como seguir as instruções do manual. Então, quando a gente vai fazer uma receita, que a gente ainda não sabe como se faz, a gente utiliza o livro de receita. A gente pode pesquisar na internet todos os ingredientes que vão e o modo de fazer. Depois que você fez já essa receita, você grava na cabeça. E aí você não precisa mais ler a receita para fazer o bolo, a torta ou o alimento que for fazer aí. E já os brinquedos, eles sempre vêm com o manual de instrução. Brinquedos, celular, computador, tablet. Todas essas coisas. Página 39. Nos manuais, encontramos normalmente um texto dividido em duas seções. Materiais e como fazer. Então ele mostra os materiais que estão vindo e como fazer. O material que você vai utilizar. Alguns manuais, em especiais os de montagem, contam com uma seção que expõe medidas de segurança que devem ser adotadas antes de se iniciar o processo. Ou seja, ele vem lá quantas peças estão vindo naquele objeto, para qual idade é recomendado. Então normalmente ele tem um símbolo, certo? E um número. Por exemplo, se ele tiver o número 3 cortado, significa que aquele produto, que aquele brinquedo, só serve para criança acima de 3 anos. Se ele tiver lá 10 anos, somente acima de 10 anos que pode brincar. Outra? Oi. A maioria dos brinquedos que eu vejo é o 3 com risquinho na frente. É, porque é somente para criança maior de 3 anos. Porque não tem peças pequenas que podem ser engolidas. As crianças menores, né? Coloca tudo na boca e pode engolir e causar até a morte da criança. Que aí trava, que é onde respira e aí já era. Tá? Então sempre você tem que ler o manual de instrução, seguir o passo a passo do que ele está falando, certo? Tanto para montar um brinquedo, quanto para configurar um celular, para fazer uma receita de bolo. Ah, se ele está lá na receita. Ah, a receita vai 3 ovos, 1 copo de leite, farinha e fermento. Ah, mas eu não tenho fermento, então eu não vou pôr fermento. Seu bolo vai dar certo? Não, vai. Vai sair um bolo, só que ele não vai crescer, porque ele não tem o fermento. É, vai estar muito chiquinho. Tá? Então antes de você fazer qualquer receita, você tem que olhar quais são os ingredientes que vão naquele determinado bolo, na torta ou no que vocês querem cozinhar. Tá? Aqui embaixo, brincadeiras para fazer com as crianças durante as viagens longas. Tá? Então estou lá, vou fazer uma viagem muito longa. Então posso fazer essas brincadeiras aqui. Tá? Que eu consigo fazer sentada dentro de um carro, distraio a minha cabeça e não vejo a viagem, né? Então tem o jogo das 20 perguntas. Aqui está explicando como fazer. O jogo musical. O stop sem papel. Tá? Então acho que vocês já devem ter brincado. Vocês falam o stop e joga. Aí você conta quantos dedos lá. Então A, B. Aí tem que falar, ah, fruta com B. Aí sai falando as frutas. Carro com B, não sei o quê. Entendeu? Cada rodada é um... É alguma coisa que vocês têm que escolher para falar. Ah, então agora vamos brincar que vai ser só carro. Então só pode falar carro com aquelas letras. Ah, agora vai ser nome de pessoa. Tá? No stop e no papel são várias opções. No stop sem papel, você fala uma só. Aí brinca um pouquinho. Muda o assunto. Se você estava falando só sobre carro, brincou um pouquinho, muda para nome de país ou para nome de pessoa. Entrou. Entrou no carro. E a minha mãe falou, vamos parar, vamos parar. Não está fazendo arte que eu fiz isso. É. Tem a competição das cores. E a letra proibida. Tá? Então aqui depois vocês podem ler novamente para vocês brincarem. Pode brincar com crianças da mesma idade que você. Pode brincar com adulto ou com qualquer pessoa. Tem que ficar esperto para os adultos não ganharem todas de vocês. Pronto. Oi, Rabi. É, não são. A minha brincadeira quando eu estou fazendo uma viagem é dormir. Dormir. Eu sempre durmo. Não tem nada melhor. Passa rapidinho a viagem. É, é verdade. Então vamos lá. Primeira questão, Letícia. Considerando que todo texto ou vídeo é produzido para determinados leitores ou espectadores, explique o que é alvo, o que é público-alvo. São as pessoas para as quais as mensagens que estão no texto ou no vídeo são direcionados. Vinícius? É uma questão que expõe medidas de segurança que devemos ser adotadas antes de silenciar o processo. O pessoal está errado, Avine. Gabi? Eu só não entendi. Vitória? Não tem isso. Fez, Dani. Não ouvi, Dani. Dani? Dani, você fez? Não. Então, ó, arrumam, coloquem aí. Só pode deixar, tá, Lê? Tá, Lê? Tá, Lê? Tá, Lê? Então, o público-alvo é um grupo de pessoas que um autor pretende atingir com sua obra. Ou seja, nós somos os públicos-alvos. Quando o autor escreve um livro, ele pretende atingir a gente com aquela obra. Ele pretende mostrar tudo o que ele fez para a gente. Então, o público-alvo nada mais é que nós. Mas coloquem essa resposta aí que eu coloquei. Tá, Lê? Página 41. Então, o público-alvo não tem uma obra. Então, o público-alvo nada mais é que não tem uma obra. Relendo o primeiro parágrafo do texto instrucional anterior, quem você acha que é o público-alvo? Os pais que farão uma viagem de carro sozinhos, as crianças que viajarão de trem com os pais, pais que viajarão de carro com as crianças, adultos sem filhos que sentem tédio em viagens, ou cachorros que acompanharão a família em uma viagem longa. Qual a alternativa para fazer aquelas brincadeiras? Quem seria o público-alvo? Quem seria o público-alvo? Quem seria o público-alvo? Qual das alternativas aí? C E Letícia? Ah, essa não. C Os cachorros vão brincar disso? Falei C, C, C. Alternativa C de casa. Pais que viajarão de carro com as crianças. 3. Qual das brincadeiras do último texto você gostaria de experimentar e por quê? Vitória? Vitória? A das cores. Fala alto. A competição de cores, das cores. Por quê? Porque parece divertido. Muito bem. Vinícius? Nenhuma, porque eu já brinquei dessas brincadeiras com minha família. Ok. Letícia? Estope sem papel. Eu já brinquei e é muito legal. Ok. Dani? O jogo da letra proibida, porque eu nunca brinquei. Davi? Taqueda, quais as brincadeiras da página 39 e 40 você gostaria de experimentar? Amarelinha? Não. Das brincadeiras que tem aí. Presta atenção. Tem a brincadeira. Jogo das 20 perguntas. Jogo musical. Stop sem papel. Competição das cores. Ou letra proibida. Qual que você gostaria de brincar? Nenhum. Então coloca aí nenhum e explica o por quê. Rafaela? Só gosto... Peraí, Rafa. É o quê, Davi? Eu gosto de fazer brincadeiras que tem exercício. Então você vai colocar assim. Nenhuma vírgula. Porque eu gosto de brincadeiras com exercícios físicos. Fala, Rafa. Stop sem papel. Porque eu só brinquei com stop com papel. Gabriela? Letra proibida, porque eu nunca brinquei e parece ser divertido. Lua? Nenhum. Por quê? Nenhum. Porque essas brincadeiras aí é tudo de bebê. Tudo do quê? Brincadeira de bebê. Brincadeira de bebê, o quê, rapaz? Ele tá falando, ele acha que ele é um adulto. Questão 4. Há algo que você não sabe fazer, mas gostaria de aprender? Rafaela? Como é que escreveu? Fazer origami. Pode falar, Rafa. Fazer origami. Ó, Davi. Davi? Sim. Tá aqui no computador, olha aí. Letícia, o que você gostaria de aprender? Tocar piano. Tocar piano? Vinícius? Saber montar lego sozinho. Não sabe montar lego sozinho ainda? Não. É difícil. É nada, é facinho. Pecinha pequena. Pecinha pequena, tem um monte aqui em casa. Dani? Nada. Você não gostaria de aprender a fazer nada? É que eu não sei ainda o que eu quero aprender. Ah, você não sabe ainda? Tá bom. Davi, o que você gostaria de aprender? Jogar futebol. Então escreve aí na questão 4. Jogar futebol. Vitória. 41. E eu sou rei do gol. Muito bem. Marcos, presta atenção. Página 40. Você vai copiar isso aqui que eu tô mexendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Questão 1. Copia isso aqui na página 40. Vamos lá, Vitória. Gostaria de cozinhar. Sabe por quê? Tem dia que eu acordo com fome e a minha mãe não quer muita coisa. Por quê? Porque minha mãe... Tem dia que eu acordo com fome, minha mãe não quer muita coisa pra comer. Ela quer ficar na cama. Nossa, que dó. O que você faz? É simples. Pede pra ela comprar pão e bolacha. Não. Quando você acordar com fome até ela levantar da cama, porque às vezes você levanta primeiro do que ela, né? Deve ser por isso. Aí você vai lá e come uma bolachinha pra tapear a fome. Ela levanta muito tempo. Aí ela não vai brigar com você, ó. Vamos lá, Gabi. Tá. Aprende a tocar bateria. Aprende a cozinhar. E aprende a dirigir um carro. Dirigir um carro? É. Não acha que tá um pouquinho cedo pra isso? Não. Ah, cara de pau. Só daqui oito anos. Sete anos pra você. Você tá com onze já? É. Não, dez. Só daqui sete anos. Tá com dez anos? Sim. Eu tô com dez, professora. Rafa, e você? Você. Já copiou aqui, Marcos, a questão um? Espera. Rafaela. Luan. Oi. O que você gostaria de aprender a fazer? Assobiar. Muito bem. Você, Marcos. É... Algo que você não sabe fazer, mas você gostaria de aprender. Eu gostaria de aprender a ter paciência. Isso é muito bom, sabia? Professora, é sério, professora. Tem jogo aí que... Eu sou até muito competitiva. Tem um dia que eu fui jogar e eu morri por um hacker. Eu bati na minha porta, eu me taquei no chão. Comecei a gritar. Que exagero. Que exagero. Sim. Vamos lá. Questão cinco. Todo mundo falou já? Isso não é ter paciência. É não saber perder. É, não sei. Ter paciência e aprender a perder. Eu não gosto de perder, não. Ah, tem que saber perder. Questão cinco. O que você procuraria na internet para aprender? Dani? A Dani ainda não sabe o que ela quer aprender. Então, Letícia. A fazer online, pesquisa escolares e tocar piano. Mas eu não tenho piano. Eu só vejo os vídeos. Entendi. Vinícius. Vamos montar leve. Gabi. A fazer vídeos... Rafa. Trô. A cozinhar, não vou precisar aprender a fazer doce, né? Porque minha prima, quando eu crescer, ela pode me ensinar. Muito bem. Rafa. Bota o cabelo. Muito legal. Vitória. Personalizar materiais escolares. Já nunca estou falando isso, não. O quê? Personalizar materiais escolares. Porque a única coisa que eu assisto é real mesmo. Entendi. Davi, o que você procuraria na internet? Eu procuro na internet. É. Caça-fantasmas. Caça-fantasmas. Muito bem. Você, Marcos. A mesma coisa com o Vinícius. Aprender a montar lego. Um dia eu comprei um lego. Ele era chegando e falava assim, eu vou montar um pouco depois eu vou montar amanhã. Ah não, eu vou montar amanhã. Aí ficou assim, até hoje eu tô falando isso. Todo lego que você comprar, ele vem com instrução de um manual de instrução. É que quando eu compro eu fico preguiçoso. Aí é só você ir seguindo passo a passo, facinho. Ou então você pega as peças e monta a coisa na cabeça de vocês. Eu trouxe uma coisa que eu tinha esquecido de colocar ali. E também procurar montagem pra fazer se não quiser fazer montagem. Sim. Questão cinco. Cinco não, seis. Você acha possível realizar alguma tarefa no seu dia a dia sem instrução? Sem precisar de um manual de instrução? Em caso positivo, dê exemplos desse tipo de tarefa. Dani. Não. Você não consegue fazer nada no seu dia a dia sem instrução? Não, eu consigo algumas coisas e eu consigo. O quê? Eu consigo. Eu consigo, ó. Eu consigo. Pode... Eu consigo brincar com algum brinquedo sem instrução. Então escreve aí. Sim, vírgula. Brincar com meus brinquedos. Davi, o que que você consegue fazer no seu dia a dia que não precisa de instrução? O quê? O que que você consegue fazer no seu dia a dia que não precisa de instrução? Desenhar. Escreve aí, desenhar. Vitória. Algumas lições. Luan. Ligar a TV. Isso é super fácil. É isso que você mais adora te fazer, né? Sabe uma coisa que vocês podem fazer no dia a dia de vocês que não precisa de instrução? Entrar no horário combinado nas aulas, participar das aulas e enviar todas as lições por e-mail. E se vocês não precisam de instrução, é super fácil. Caraca, eu previ o futuro, mano. Né, seu Marcos? Rafaela. Dormi e desenhar. Dormi e desenhar. Dormi e desenhar. Letícia? Não. Questão 6. Já falou? Não. Os jogos a Gabriela me ensina. Os jogos que eu jogo a Gabriela me ensina. Os jogos que eu jogo a Gabriela me ensina. Algum. Algum. Você não sabe pegar uma boneca e brincar com a boneca sem instrução? Não. Você não sabe dormir sem instrução? Não. Você não sabe escovar os dentes sem instrução? Não. Você não sabe comer sem instrução? Não. E a vergonha nessa cara de pau, vai? Sim. Pode escrever. Todas essas coisas você faz sozinha, sem instrução nenhuma. Quem não falou ainda? Eu. Fala, Gabi. Sim, comer sem instrução. Vini, você já falou? Não. Então fala. Sim, dormir. Dormir? É o que vocês mais amam, né? Marcos. Ativa o som, Marcos. O que você sabe fazer sem instrução? É... Tudo uns cara de concha. Vamos lá. Página 42. Põe a data. Agora que você já aprendeu as características do texto instrucional e suas formas de circulação, que tal escrever seu próprio guia de como fazer? Pense em algo que você saiba fazer. Pode ser uma receita, uma música, uma música que saiba tocar, uma brincadeira, ou ainda algo que você acredita que todo mundo precisa saber. Você deve escrever o passo a passo para realizar esse projeto e fazer um desenho que ilustre o texto produzido. Tá? Então a folha de produção do texto lá no encarte. A folha de sulfite vocês não vão precisar porque vocês podem colocar... Deixa eu ver, peraí. Tem um espaço. É, vocês vão precisar da folha de sulfite para fazer o desenho, tá? Então vocês vão pegar lá, ó. Página 42 lá no encarte. Tá? Ó, essa daqui. Quem é de vocês não vai ter esse azul escrito. Tá? A folha de sulfite para vocês desenharem sobre o que vocês estão falando. E aqui tem a maneira de como fazer. Então você tem que dar um título, né, para o seu texto. Você pode dividir o texto em partes. O maquiliste, quais são os materiais necessários para fazer. E o outro, como fazer determinada coisa que você quer. Se for uma receita, quais são os ingredientes que precisa e como fazer. Se for uma brincadeira, o que precisa, qual o material precisa para essa brincadeira e como se brinca com ela. Certo? Certo? Vocês podem fazer esse texto primeiro numa folha de caderno e depois passar lá para a folha do encarte. Para não ter erros, não ter nada, tá? Lá no encarte tem que escrever a caneta e enviar lá no e-mail. Certo? E aí depois vocês vão fazer o desenho que ilustre o que vocês escreveram aqui em cima. Questão 8. A foto retrata uma pessoa ensinando por meio de um vídeo a tricotar. Imagine que se trata de um vídeo para iniciantes. Pense em como ela deve tratar seu público e responda as questões a seguir. Qual equipamento está sendo utilizado na cena? Qual etapa da produção do tutorial está acontecendo? Qual é a alternativa primeiro aqui que eu assino? E de escola. E de escola? Tem certeza? Alternativa E de escola. Se você fosse transformar esse vídeo sobre tricô em um texto escrito, Que título você daria para ele? Dani? Não entendi, Dani. Lê de novo. Se você fosse transformar esse vídeo sobre tricô em um texto escrito, qual título você daria para ele? Um outro título, qual você daria? Tricotando. Tricotando, muito bem.